Música 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 A guitarra lá na terra A sanfona no Brasil O meu coração Balança, balança Entre os dois como um futebol assim Sei que falo Trai saudades Que no vento Rol e rolou Mais um baile O meu saco e o meu É gostoso, é tão bom Que dá, dá, dá Ah Ai, é Portugal Ai, é Portugal Eu peço perdão Mais aqui no Brasil, Portugal Eu só toque, 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 eu só toque. Ah Ah Aplausos Aplausos